Aê! Moçada do baixinho, hein? Tudo com nóis! Será que fala? Gizeli do Arroja A galera mete o hashtag Partiu balada E eu tô sem fazer nada Recebe um zap Dez minutos em sua casa E eu tô sem dinheiro Mesmo assim vou me divertir Marcos sua amiga aí Que tem talento que nem eu Sai de casa linda E volta a beba Marcos sua amiga aí Que tem talento que nem eu Se tem cachaça pode chamar que eu bebo Marcos sua amiga aí Que tem talento que nem eu Sai de casa linda E volta a beba Marcos sua amiga aí Quem tá lento, que nem eu, se tem que achar, só pode chamar que eu bebo Ai, 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 pode me chamar que eu bebo Ai, 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 pode me chamar que eu bebo Daí eu estou no sonho de evento, a marca do sucesso Quem é que fala, deixa o hashtag, bate o banana, vem fazer nada Recebi uns hábitos de novo e faço em sua casa e eu estou sem dinheiro Mesmo assim vou me divertir Mas sou amiga aí, quem tá lento, que nem eu, sai de casa ali, se volta beba Mas sou amiga aí, quem tá lento, que nem eu, se tem cachaça, pode chamar que eu bebo Mas sou amiga aí, quem tá lento, que nem eu, sai de casa ali, se volta beba Mas sou amiga aí, quem tá lento, que nem eu, se tem cachaça, pode chamar que eu bebo Ai, 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 pode me chamar que eu bebo Ai, 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 ai Pode me chamar que eu pego Mas essa é a nome dele, hein?